E aí E aí E aí E aí Corta Já foi combinado isso E aí 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 levanta E aí E aí E aí E o medo eu gritei Ai que terror Ai que horror Ai que fagou E o fantasma é Ai que terror Ai que horror Ai que horror E o fantasma arrepiou Corta, já foi combinado isso?